Música 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 Esse aqui, o que é esse? Tem mangala Ah, esse é o famoso mangala Música 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 Uma dúvida, dá para comer assim? Isso, dá para comer assim Então, há muitos anos Eu acho que em 2009 Eu comei minha primeira suco de mangala Agora, por fim Eu conheci Mangala de verdade Hummm Hummm Exatamente como eu imaginava Isso tem sabor de pera Só que é mais doce e mais macio Adorei, adorei, vai provar Fernanda Música Olha pessoal, semente de mangala Vou levar para Nova York Vai crescer um peito de mangala na minha casa Tô aprendendo aqui a fazer suco de genicato Que é bom para anemia É bom para anemia Como é que é que a senhora faz isso? É, se descasca Tira essa pedicinha Corta aqui Aí tem a polpa, né Aí tem os caracinhos dentro Aí tira Ou então bota tudo junto no liquidificador E coa Numa peneirinha E toma o suco Esse inhame É maior que a cabeça do sério? Será? Ração por quilo Isso é comum? Eu nunca tive uma ração para animal castrado Especialmente Nossa, perfeito para Adam Livros Olha gente Aqui, olha Machado de Assis Grande Machado Tem aqui Obre de Azevedo Memórias de Insagir de Milícias Manuel Antônio de Almeida Tem uma clássica da literatura brasileira Aqui, olha A Dieta de South Beach Olha aqui, olha Olha aqui, olha Jéssica Desejo Paixão Jesus Que maravilha Que maravilha Qual é o seu nome, senhor? Estou gravando aqui Deixa eu fumar Aqui da banca Até a Desejo Serifano Olha o cantor Olha eu aqui, olha Desejo Serifano Eu vereador, olha De 70, olha Vim aqui da banca Tem tempo Tudo aqui, olha Minha mulher Vereador? Vim aqui da banca Até a Desejo Serifano Olha o cantor Nossa Olha eu Do futebol A minha mulher É essa aqui Ela aqui, ela aqui Nossa, olha aqui Eu aqui Fica montado aí Aqui 60 e quantos anos você casar? 60 anos brigando Vai fazer dia 5 de agosto Certo? Ela disse Ela disse Eu sou um tolo Ele disse Eu não sou Ele Não é muito organizado Que nem eu Eu organizo Mas ninguém é igual Mas ninguém é igual Ninguém é igual Mas ele Não, o senhor não casou Não, o senhor não casou Foi sabido Eu casei com você É ótimo Obrigada Quantos filhos, netos? 10 filhos, a mulher e o povo Não entendi, não entendi Explica essa piada 10 filhos, a mulher e o povo E o povo Eu tô tentando comer Eu tô tentando comer o povo Eu tô tentando comer o povo Há quanto tempo você está vendendo literatura? 60 anos R$1 eu levo R$1 É a sua história A cidade é aqui da Ban Há quantos quilômetros está a Aracatella? 100 quilômetros Tem muitos livros bons Tem livros menos conhecidos De grandes autores brasileiros Tipo Lucila de José de Alencar Ao invés do Guarani, por exemplo Minhas compras Muito obrigado, senhor Um prazer todo meu Apareça Aqui da Ban Aqui da Ban A sua sorte Com o Maranhão de Adoro 4699 É naquela rua Na 9h Em São Paulo, lá no Braz Fumaça Homem do Fogo Filho de Truvão Dragão do Mar Caraburou O que você achou dos nossos novos amigos? Bom, o seu Fumaça e a dona Raimunda são o máximo Eles pediram pra gente mandar os vídeos depois E... O seu Fumaça reclama da dona Raimunda Faz o VAD Retro Fala que a mulher é difícil Mas adora ela Tá na cara Tem salame e pão, porque a gente pode comer queijo e ovo Aí eu tô comendo, né? Mas tem mais coisas, tem sopa, tem cachorro quente Tem pão com queijo, pão com hambúrguer Essas coisas, só, hoje só tem isso E a senhora é Xuxa? É, botaram essa prisa e pegou até hoje Tem o nomezinho antes, queria tirar da lá, se o neto tá aí fora, não Uau, arrasou Como é esse número? Ela falou, how about this number? O que significa? O number é um... Roupa, sei lá, um... Modelito 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 e a modelete A modelete Então, do Sergipe só tem... GG GG Então, só quero falar, pessoal, que eu tô comprando de confiança, mas nada encontra Sergipe Sergipe, só que só tem GG Dizendo, então, cadê o caranguejo? Fomos no lugar famoso para caranguejo E a senhora me mostrou aqui Estão reformando Parece que estão vendendo caranguejo lá fora Posso filmar? Senhora Aracaju é o tipo de cidade que eu gosto de visitar Até agora, todo mundo, super simpático A gente conheceu muitas figuras O mercado cheio de coisas Algumas coisas que nem eu conheço Nunca provei na minha vida Mas quando eu pedi dicas Muitas pessoas falaram Vai pra praia, vai tomar sol Ou ir pra praia, qualquer lugar Eu tô vendo aqui Cultura nordestina, cultura sergipana Da melhor forma possível Ó, a gente tá aqui no mercado Gonzaga O Sr. Gonzaga é ele aqui Luiz Gonzaga Quem dera, né? Quem dera Ó, o Sr. Gonzaga, ó, já deu um cafezinho aqui pra nós Tem cafezinho? Tem cafezinho? Aqui? Aqui, ó Quero 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 cafezinho Ó, esse aqui é o requeijão do fundo do tacho que eu tô levando Esse aqui é o puro requeijão do sertão Lampião comia, é isso? Isso, maravilhoso Você está a ver uma das maiores formas de roubamento de rua no Brasil Coffee gratuito, em qualquer lugar É literalmente o anti-Starbucks Olha essa compra Olha os clássicos Então, literatura do cordel Lampião Ovid-19 E WhatsApp Clássicos Pode apresentar seu box aqui, o que que você está vendendo? O box do cordel, o poeta João Permino Cabral Começou com meu pai e é falecido Agora é o fio de João Permino Cabral O que que é a literatura do cordel? Cordel Porque eles são pinturados no cordão A palavra cordel quer dizer cordão Aí ele pode ser lido e pode ser cantado É uma cordel cantada Agora escreve e o pai escreveu? O meu pai é poeta João Permino Cabral 50 anos de novo Ah, estou vendo Espera aí Aí ele já apareceu e o filho continua a tradição Mas vendendo Escrevendo não Vendendo o cordel Ah, vendendo Meu coração Não sei por mim Vá de feliz Quando tiver E os meus olhos ficam soltos E pelas ruas vão te seguindo Então, a gente veio aqui a São Cristóvão Que é um município fora de Aracaju Porque nosso motorista de Uber recomendou, na verdade E eu adoro fazer isso Tipo, alguém recomenda Um lugar que eu nunca ouvi falar E você vai A gente nem procurou Nem viu no Google Nada disso A gente simplesmente botou no GPS E a gente está Maquiado? Is that with chocolate? No, this is coffee with foam No, this is coffee No, this is coffee Estou pensando que o planejamento E as finanças da cidade Não são tão boas Mas por isso Então, olha Beleza Cenouro Você está comendo cenoura? Humm Eu sempre conheço pessoas interessantes quando você viaja pelo Brasil. Aqui encontramos um casal, acho que é um casal, que está viajando pelo Brasil de Kombi. O nome do projeto, o nome do Kombi, ou o nome de quê? O maionese é a Kombi, então nós estamos viajando na maionese. Aquela velha expressão do viajando na maionese, o cara tá meio doido. A gente também tem um projeto de contação de história e mediação de leitura para crianças. A Michele, ela é muito envolvida com leitura, trabalhou numa empresa que... Pode falar também, sabe? Eu trabalhei por sete anos na Câmara Brasileira do Livro, que é a maior entidade de trabalhos incentivando a leitura no Brasil. Só que eu trabalhei na área financeira e depois na área de eventos também. Então foi o meu contato direto com o projeto de fomento à leitura aqui. Chega nos lugares, reúne crianças e conta algumas histórias, algumas histórias já decoradas. Cria um cenáriozinho, eu toco o violão, faço um fundo. Uma vida conhecendo o Brasil, as pessoas e as histórias. E as pessoas chegam assim, fazendo perguntas? Exatamente. Os nossos amigos da cidade, é assim. Ah, e o que vocês acham do combi? Legal. Vamos viajar com eles agora? Vamos. Só atrás deles de bicicleta? Não, não. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tinha esse cenário aqui, né? Que é a praça São Francisco, essa praça linda e histórico. Patrimônio mundial da Unesco. E a gente sentia que ela precisava ficar mais viva E um café nesse lugar lindo com esse cenário Era perfeito para que as pessoas pudessem sentar aqui Admirar, viver essa história E não tem mais algum restaurante na praça? Nada? Não, é o único Fernanda Sete Onde que a gente está? Nós estamos no restaurante Seu Sergipe Uh, exclusivo Tem que tocar para entrar Aqui é um pouco desses artesão Vem aqui na casa, fazem um pouco das artes que tem aqui presente Nada aqui é, digamos, comprado É feito aqui na casa Gostou da mesa? Maravilhosa Não duro Eu achei que isso era um restaurante Seu Sergipe Por que tem um jogo americano? Hoje eu vou ter o prazer de cozinhar para vocês E como eu estava falando com o casal ali do lado A gente tenta trazer A gente tenta não A gente quer trazer para vocês O nosso Nordeste A gente quer trazer para vocês A nossa cultura O nosso sabor A nossa potência A gente que é nordestino A gente é muito forte Primeira parte do menu Vamos ver o que é Esse é o nosso carpate de caju Carpate de caju? Olha que lindo Uau Ele é potencial Ele tem pimenta da terra Ele tem coentro Ele tem limão Ele tem sal negro Eu não estou falando com o Fernanda Eu estava falando com você Com você Você é um caju? Falou que sim Chegamos para a segunda parte do menu Esse é o nosso chamego bom Chamego é uma expressão muito importante daqui Que é o ato de chamegar mesmo De você pegar, de você abraçar De você agarrar De você colocar aqui Pegar ali Chamego é não ficar quieto Não ficar parado Então a gente Trouxe esses chips É um chip de batata doce É uma batata doce bem fininha Que a gente frita ela Em óleo bem quente Para não absorver muito o óleo Para ela ficar bem sequinha E a gente tempera com coisas daqui Páprica defumada Culminho Sal Uuuuuh Parece um UFO Não é só UFO Um descovordão Um o que? OVNI OVNI A Flávia chegando com os nentes Isso não é só Caju amigo É um aracaju amigo gringo Gente, ó Essa é a nossa quiabada crocante Esse é o nosso peixe sel sergipe E esse é o nosso camarão bonito e cheiroso Uuuuuh Ah, tem que ser a brasileira Eu vou fazer direito Ó More to the top E a flávia Se atrasar